Música Bom dia, bom dia pessoal A gente estava aqui, estava bem aqui Música 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma manhã se inicia E eu estava aqui galera Matutando Pensando um pouco aqui O que já aconteceu na minha vida E Eu gostaria de compartilhar Com vocês aí O A importância De Deus na nossa vida Porque Eu sou prova viva disso Que Ele faz muito milagre Muito, muito, muito mesmo Eu vou contar Uma história a vocês Que aconteceu comigo Lá em Perdões Para quem não sabe Perdões fica a 350, 370 km Mais ou menos de São Paulo Fica no estado de Minas Gerais E Como vocês já sabem Que eu já falei Nos vídeos anteriores Meu carro quebrou lá Nessa cidade Passei oito dias Show linha né Aí O que acontece galera Eu lembro Eu só não lembro o dia Eu não lembro se foi numa sexta Ou foi num sábado Que me quebrou Eu sei que eu fui sair Ou foi na outra sexta Ou foi no outro sábado Uma coisa assim Eu não lembro bem Eu sei que Quando foi Uma segunda-feira Eu não lembro se era Era a festa da cidade Era a feriada Era uma coisa assim Eu sei que tava O movimento parado Na BR Assim Passava um carro Ou outro Perdido Porque é a Fernão Dias O que que acontece galera O camarada Fez um Um Ajeitou lá um negócio Ajeitou outro Trocou uma Uma mangueira Outra lá Aí Pegou e ele fez Vai testar o carro Aí sim Antes disso Eu saí da empresa Aí A carreta tava com Pouco freio Aí eu liguei lá Pra o O O encarregado lá Porque a carreta A carreta não era minha A carreta era da empresa Aí Eu falei pra ele né Eu fiz Olha A carreta tá com pouco freio Ele pegou e ligou Ele fez Olha Onde você Conseguiu um Mecânico Você pega Eu faço serviço Beleza Aí justamente Nesse mesmo lugar Que meu carro quebrou Eu fiz o serviço De freio Aí beleza Eu tava com 19 toneladas Na época Aí fui fazer o teste Pra quem conhece Quando você sai De perdões Tem uma subidinha Um pouco alta Que Nessa subida Tem um Tem um retorno Aí o que que acontece galera Eu peguei Comecei a subir Aí o carro Começou a esquentar 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 Pim 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 Foi pro vermelho Peguei Desliguei o carro No que eu desliguei o carro Puxei o estacionário Tava com pouco freio No cavalo Porque quando você puxa Porque quando você puxa o estacionário Ele não trava a carreta Ele só Isso aí eu não sabia Eu vim saber depois Quando você puxa Só um pedaço Só um pouco Ele trava tudo Ele trava tração E carreta Agora quando você Dá a trava Aí ele trava Só o cavalo Ele não trava a carreta Aí eu travei Só o cavalo O carro começou a descer Galera Pense no desespero Pense no desespero O carro começou a descer E do lado era um barranco Começou a descer Eu desci do carro Peguei uns calços Coloquei E o carro já subindo O calço Aí eu Meu Deus O que é que tá acontecendo Quando Quando eu Quando eu terminei de falar Ai meu Deus Aí Vinha subindo um verdureiro Eu lembro ainda Era um Volvo 270 Branco Se eu ver Se eu ver Esse rapaz Hoje Eu sei quem é Eu conheço O que é O que é que acontece Quando Ele viu o meu desespero Ele parou Logo na frente Foi muito rápido Ele parou Desceu do carro Correu E foi lá E puxou o estacionário E colocou outro cepo Aí foi onde o carro Parou Pra você ver né galera O quanto vale uma experiência né Naquela época Eu Tava Iniciando a experiência Eu não tinha experiência Nenhuma em carro velho E nessa situação também né Tem essa questão Não só carro velho Porque carro novo também faz isso Só que eu não tinha experiência Nisso aí Aí O que é que acontece Eu peguei Aí Ele me orientou Depois que Esfriou o carro Ele me orientou Eu peguei Fiz o retorno Na contramão Porque O retorno Pra quem descia Era o de baixo Pra quem subia Era o de cima Eu fiz o retorno No de baixo Pra voltar Aí Ele me orientou Tudinho Agradeci muito A ele Aí É isso aí galera Pra vocês Verem Que Deus usa as pessoas No momento que você acha Que não tem solução Aí ele Epa Vou mostrar a você Que tem Ele usa as pessoas Assim que você Menos espera Eu não esperava O movimento Estava parado Nessa hora Eu não lembro Pra vocês terem ideia Eu não lembro nem a hora Se era de manhã Se era de tarde Eu sei que Estava o movimento parado A pista estava parada Não tinha movimento nenhum E esse cidadão Esse abençoado Ele apareceu do nada Assim Pra mim foi do nada Que eu não vi Ele chegando Eu só vi Quando ele parou Na frente E correu Ele desceu do carro Correu E foi lá Travou E colocou Outro calço Por que? Eu estava na ladeira Inclinada Pra quem conhece Perdões E Estava carregado E o carro descendo Descendo É tão tal Que eu coloquei em marcha Eu coloquei em primeira E o carro continuou Descendo Forçando Entendeu? Vendo a hora Quebrar a caixa de marcha É Disco Talvez Transmissão Entendeu? Vendo a hora Acontecer o pior Ou o pior Ele Chegar A virar Porque Do lado Assim É um barranco Eu vou mostrar Vocês aí No mapa A cidade De Perdões Beleza Galera Mas Não esquece aí De curtir Nem compartilhar Beleza E Essa foi mais uma história De show linha Beleza Tudo de bom Valeu Tudo de bom O que é isso?